O mês de janeiro, para a maioria de nós, é um dos meses mais complicados do ano, se falando financeiramente. É escola de menino IPVA e IPTU, contas de dezembro, o mês realmente é apertado, bate até aquele desespero. E nada pode consertar a nossa situação, a não ser que você ganhe de repente um grande prêmio ou tenha um salário muito alto, o que não é o nosso caso. Mas aí fica uma pergunta no ar de um assunto polêmico, o que você faria se de repente você recebesse no seu celular uma notificação de um Pix que cai na sua conta, sem você esperar, no valor de quase 50 mil reais? Bom, como eu disse, esse é um assunto polêmico que divide opiniões. Mas e aí, se de repente na sua conta caísse quase 50 mil reais, o que você faria? Você iria devolver esse dinheiro para o verdadeiro dono ou não? Ficaria com toda essa bolada? Ir no banco para devolver. É o correto? É o correto. Confirmando que não tem origem definida, eu iria procurar a polícia, fazer alguma ação no sentido de promover a devolução desse dinheiro. Eu pagaria minha faculdade? Você não devolveria? Uai, se eu descobrisse quem é, sim. Mas se não, eu ia doar também. Isabela é empresária e digital influencer. No último dia 16, ela foi surpreendida com uma transação bancária bem diferente na conta dela. Isabela recebeu um Pix no valor de quase 50 mil reais de uma pessoa que ela nunca viu na vida. Cheguei em casa, já consegui acessar a minha conta. Quando eu vi que ele falou exorbitante, eu parei e pensei por Deus. Tentei fazer o estorno para ele automaticamente pela minha conta, mas ela foi bloqueada também. Isabela mostra o print que tirou assim que recebeu a notificação do banco. Ela printou a tela porque não acreditou no valor que caiu na conta dela. A empresária disse que nunca recebeu um valor tão alto. Nunca tinha me acontecido aquilo, né? Eu até mostrei na hora para a minha colaboradora que trabalha comigo. Ela ficou espantada. A fluísa do céu. Falei, meu Deus, eu preciso resolver isso o mais rápido possível. E devolver para o dono. A empresária conta ainda que procurou o banco no mesmo dia para saber como devolver o dinheiro. A digital influencer mostra o comprovante da devolução do dinheiro. E relembra que para fazer essa devolução não foi nada fácil. Entrei em contato com os canais de atendimento do banco, passei por mais de cinco atendentes, não foi resolvido, me passaram um protocolo para ir na agência conversar diretamente com o gerente. Só que entre esse tempo eu peguei o nome que estava no Pix, que era o titular, e consegui encontrar a empresa dele. Entrei em contato e pedi o retorno. Assim, no próximo dia, quando eu cheguei no banco às 10 horas da manhã precisamente, para resolver o primeiro horário, ele me ligou e também estava na agência dele. A conta dele também tinha sido bloqueada e ele estava desesperado. A atitude de Isabela de devolver o dinheiro que caiu na conta dela por engano, ganhou as redes sociais e virou assunto entre os internautas. A digital influencer foi bastante elogiada pela honestidade, mas também recebeu críticas. Eu ouvi principalmente de pessoas que me falaram que eu consegui esse senhor para que ele me passasse esse Pix e eu conseguisse um marketing em cima disso para mim crescer. Eu ouvi pessoas falando que eu só devolvi porque se eu não devolvivesse eu seria presa, quando na verdade eu recebi muitos relatos de pessoas que trabalharam em banco por 16 anos e elas recebiam diariamente esse tipo de problema e raramente alguém devolvia. Isabela é dona de uma loja de roupas na cidade de Nerópolis, na região metropolitana da capital. Ela trabalha como digital influencer e faz vários trabalhos para outras empresas. Ela conta que aprendeu com os pais que nada que não venha do suor e do esforço do trabalho duro vai para frente. Tudo que vem muito fácil, vai muito fácil. A gente tem que se valorear de um dinheiro, de uma coisa que a gente lutou para construir. Porque nem teria como, gente, eu ficar com um dinheiro que não é meu. Esse dinheiro não prosperaria na minha mão. Se você parar para pensar, o dinheiro voltou para a mão do dono dele, vai prosperar na mão do dono dele. Mesmo sendo bastante atacada e criticada na internet, Isabela disse que ficou feliz por ter feito o certo e faria mil vezes de novo se fosse preciso. Valeu a pena. Com certeza, eu faria novamente. Com certeza, eu faria novamente. Com certeza, eu faria novamente.